Olha aí, são mais de 40 anos, né? Fazendo... Eu queria que o senhor falasse um pouco aí dessa tradição pra gente. O senhor já tem mais de 40 anos que frequenta aqui? Eu tenho 70 anos, vou fazer 71 anos. Eu comecei a carregar o masto de São Sebastião, era muito novo, com 12 anos. Era num lugar chamado Propumbos, município de Alpiasal. Quer dizer, vinha de lá, não era daqui? Ele não era daqui, era de lá. Vinha num carro. Aí chegava ali no Bebé, parava pra descascar ele lá. De lá a gente fazia o trajeto, de lá no rumo, até chegar à igreja de São Sebastião. Era muito distante. Aí foi mudando, foi passando, foi mudando. Aí vinha pra cá, pra Goiânia. Ah, tá. Então aqui, só aqui já tem o quê? Mais de 30 anos, né? Tem mais de 30 anos. Olha só. Mas é uma tradição importante, né? É importante. É a primeira missão do ano que a gente se tem. É o mar de São Sebastião. Nós que temos fé, coragem, bondade, saudade, nós sempre, nós... E o senhor já fez promessas assim? É. O senhor faz promessas todo ano ou de vez em quando? Não, é, todos os anos eu tenho que vir. Tem que vir, né? Tem que vir, todos os anos. Tem até... Pra manter a tradição, né? Pra manter a tradição. E aí eu botei até aqui, mais um ano. Maravilha, maravilha, é isso aí. Show de bola. E é assim, é importante que as pessoas prevaleçam... Prevaleçam. E continue fazendo essa tradição acontecer, né? Essa tradição pra não acabar. É isso aí. Maravilha. Graças a Deus, eu venho por fé. Legal. Obrigado.